A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho 20 anos. As forças de valentia já lá vão. Tenho dias que nem consigo me levantar da cama. Para eles são bêbados. Primeiro que o corpo ganhe, reaja ao modo de andar, cuidado. Quanto mais for paidade, piora. Mais dificuldade tenho. Mas pronto, separar faz pior. O cérebro para também. Se nós pararmos e deixarmos de trabalhar, enquanto trabalhamos andamos distraídos, quase nem acismamos nos problemas da vida. Parando, o cérebro quase para também. E aí A CIDADE NO BRASIL